Sem muita enrolação, resenha do Led Zeppelin 4 após a vinheta. Sejam bem-vindos a Fleming Rock, meu nome é Thiago. Eu sou a Polônia. Emerson. E meus amigos, depois da gente falar de Cinderela e de Black Sabbath, vamos pra mais uma banda nada a ver com o estilo, que é o Led Zeppelin falando desse clássico álbum sem título. Hoje em dia tem título, né? Hoje em dia no Spotify tá escrito de fato o Led Zeppelin 4, mas na época foi lançado sem título, sem nome da banda, sem nada. E isso tem uma modificativa, certo? Então hoje nós vamos falar desse clássico gigantesco do rock, do hard rock setentista. Da música. Da música, né? Do universo da música, um disco que realmente influenciou muitas outras bandas, que tem uma formação muito clássica, que tem uma formação muito afiada, que tem compositores excelentes, que tem uma produção excelente, que tem tudo excelente, exceto uma música aí que eu não curto tanto, tá? Mas ela não é fraca. E é isso, meus amigos. O que vocês têm a dizer sobre Led Zeppelin 4, Polônia? Simplesmente, né? Um dos discos mais importantes da história, não só do rock, mas da música. É um dos discos mais vendidos. Gosto, acho bem legal. Eu não tenho muito costume de ouvir Led Zeppelin, né? Mas esse álbum realmente é um álbum maravilhoso, clássico demais. É isso aí. O Thiago falou... Vocês falaram aí da importância do álbum. E esse disco, ele é referência, né? Como mixagem, como produção, como som, né? Você viu de referência aí para várias bandas que vieram depois. E é um clássico, né? Um álbum fundamental para quem gosta de rock, quer entrar no rock também. É super recomendado aí para começar por esse álbum também, que é muito bacana e... E vai ser bem legal a resenha, falar dele aí, falar de Led Zeppelin aqui no canal. Pela primeira vez, né? Pela primeira vez, exatamente. Uma banda que a gente teve, uma banda que eu particularmente gosto demais. Adoro Led Zeppelin. Eu também. E o Emerson também, né? Então, estávamos devendo aqui. E é isso, pessoal. Esse disco foi lançado em 71, logo após o Led Zeppelin 3, né? Que na época não foi tão bem... Isto pela crítica, né? Porque é um disco que eu gosto de metade dele, a outra metade nem tanto, né? Mas assim, no geral, pelas informações... Óbvio, né? A gente não era vivo na época, mas pelas informações que a gente lê na internet, foi um disco bastante criticado. E as críticas falavam que... O Led Zeppelin se acomodou, que a banda se acomodou, e que eles só vendiam em grandes quantidades por causa do nome da banda, que já era gigante em contexto, né? Então, eles propuseram, né? Essa ideia foi, se não me engano, do John Paul Jones, de lançar um disco sem título, sem nome, sem nada, pra provar que isso está errado. Pra provar realmente que... O que faz vender é o som deles de muita qualidade, não apenas o nome, né? Por isso que esse título não tem nome. Mas hoje em dia, já foi oficializado como Led Zeppelin 4. Eles gravaram esse disco, né? Produzido pelo Jimmy Page. E, olha que curioso, o engenheiro de som desse disco é o Andy Jones, que a gente comentou no disco anterior, do Cinderella, né? Então, ele trabalhou também lá no... United Songs, que, se você não viu, veja aqui a nossa resenha, que está muito boa, mas foi pouco visto, tá? Amo, Cinderella. E é isso, pessoal. É um disco aqui que mescla muitos elementos, muitos instrumentos diferentes. Você tem bandolim, você tem gaita, você tem piano, e, claro, né? Bateria, baixo, enfim. Então, é um disco muito bem trabalhado, muito bem produzido, com músicas, assim, delicadas, complexas, assim, é um disco perfeito, gente. Não é o meu favorito Led Zeppelin. Não é nem o meu segundo favorito Led Zeppelin. Meu favorito é o 2, caso tenha cuidado com curiosidade. Mas, é... É sem comentário esse disco, gente. Bom, pessoal, foi aqui onde a banda lançou os símbolos, né? Os famosos símbolos que a gente conhece por cada componente, né? Então, vou falar aqui rapidinho sobre os símbolos. E essas informações, eu gostaria de dar crédito, né? Essas informações eu tirei do site do Igor Miranda, né? Aquele excelente site que fala de... de muitas curiosidades da música, né? Bom, tiveram essa ideia de fazer os símbolos. E esses símbolos, inicialmente, iam representar a banda com um símbolo só. Porém, eles acabaram individualizando a ideia, fazendo com que cada representante tivesse um símbolo. E são símbolos, assim, muito marcantes. Que você olha os quatro juntos e já consegue visualizar a... a banda, né? Embora... Embora cada um tenha o seu, né? Bom, o Joe Paul Jones... O Joe Paul Jones, ele tirou... ele e o John Bohan tiraram os símbolos dele de um livro chamado O Livro dos Sinais, né? E lá ele tirou esse símbolo que você está vendo agora, né? Que é um... um círculo com três triângulos meio arredondados que, segundo esse livro, significa confiança e competência, né? Já o nosso querido John Bohan, excelente baterista, ele tirou esses nós entrelaçados que significa a Santíssima Trindade. Já o Robert Plante e o Jimmy Page fizeram símbolos próprios. Eles criaram um símbolo mais ou menos que do zero. Diferente dos outros dois que retiraram de um livro, né? Bom, o Robert Plante tirou essa pena de coisas mitológicas que ele gostava muito, né? Principalmente da mitologia egípcia. E o Jimmy Page tirou esse símbolo de algum canto que as pessoas não sabem muito bem porque até hoje ele não explica direito. É meio que um mistério na banda o que significa esse símbolo que aparentemente parece ter a palavra Zosso, né? Tipo Z-O-S-O. Então, se você quiser conferir, entra lá no site do Igor Miranda. Vou deixar aqui na descrição pra você ler melhor. Mas, enfim, foi aqui onde nasceu essa ideia magnífica. Inclusive, é um dos poucos discos que eu tenho em mídia física, certo? Mas, infelizmente, essa mídia ela não tá com os símbolos. Bom, eu não sou colecionador, então eu não entendo muito bem de versões, né? Mas aqui não tem os símbolos da banda, né? Bom, vocês querem comentar alguma coisa? Olha, eu acho que eles foram bem ousados, né? De lançar um álbum assim, sem nome, sem o título, sem o nome da banda, e eu acho que isso também aguçou a curiosidade das pessoas, né? Então, foi uma... É, imagina... Jogar desse tempo. Imagina o susto da gravadora, né? Quando eles chegarem com essa ideia. Pois é. Não, e é por isso que, às vezes, as críticas são importantes, né? Porque eles ouviram as críticas lá do Led Zeppelin 3, que não é um álbum ruim, tá? Mas eu entendo quem na época não tenha curtido tanto, porque ele difere demais do que tava sendo feito no 1 e no 2. E aí, eles simplesmente pegaram, revolucionaram o som deles, não colocaram o título do disco nem da banda e fizeram simplesmente o principal álbum da banda, com os principais hits e o que mais vendeu. Vendeu muitas cópias, então... É... Mandaram bem... Contigo no Escobo. É. Bom, e é isso, pessoal. A capa desse disco é uma pintura feita mais ou menos em 1800 e tanto, ali no... por volta do século XIX, com uma parede no fundo, né? Segundo o que eu li na internet, é uma parede de uma casa meio que demolida. Mas, enfim, é uma capa icônica, mas... que pra mim não traz nada demais. Vocês concordam? Eu acho também que é icônica e... É engraçado porque ela não combina... Tem álbum que a gente fala assim, ah, você vê o álbum e imagina mais ou menos como vai ser a sonoridade. Olhando só a capa, não dá pra imaginar o conteúdo do álbum, né? Eu acho que isso que é interessante também. Eles levaram esse mistério até mesmo na capa, né? É, exatamente. É um disco bem misterioso, né? Até mesmo algumas letras aí, né? Que remete coisas de Senhor dos Anéis e tal. É... Em relação à capa, eu acho essa capa muito bonita. Eu acho, assim... meio abstrato, né? Uma pintura e tal. É, eu acho bem bacana. Pois é. E esse disco, ele traz esse misticismo, né? Traz essas coisas ocultas, essas coisas interpretativas. E já começa pela capa, né? Como eu falei pra vocês, a banda adquiriu esses símbolos pra ser uma representação deles também. Tem letras aqui que também são muito... enfim, misteriosas também, né? Então... Enfim, é um disco bem... É um disco maravilhoso, gente. Bom, a formação desse disco, né? Que é quase o Brasil de 70, tem o Robert Plante, óbvio, né? No vocal e na gaita, porque esse disco também tem gaita. O Jimmy Page nas guitarras e no bandolim, né? Que vai ter bandolim ali nas músicas um pouco mais acústicas. John Paul Jones tocando baixos, teclados e sintetizadores. E quem é o baterista? John Bohan na bateria e na percussão, né? Mas também houve alguns convidados aqui, né? Como, por exemplo, o Ian Stewart, que toca piano lá na música Rock and Roll. E a Sandy Danny, que é aquele vocal feminino que você escuta lá na música The Battle of Evermore. Então, eles também foram convidados pra tocar nesse nesse álbum maravilhoso. Vamos falar das músicas? Ou não? Bora! Bom, o disco, pessoal, já abre com um clássico. O disco aqui já abre com uma música, pelo amor de Deus, que é referência que é referência, assim, tudo que é hard rock que veio pra frente, que é Black Dog. quando a gente fala que tal música de tal banda lembra Led Zeppelin, geralmente está relacionada a Black Dog, que tem uma sonoridade muito característica da banda, principalmente naquelas músicas naquele momento em que o Robert Plant canta a capela. Você vê que isso influenciou muitas bandas de rock que começaram a ter trechos no meio da música a capela. Isso é maravilhoso, gente. Olônia, qual a sua opinião sobre Black Dog? Ah, gosto bastante, como você falou, um clássico. Esse álbum todo é um clássico e eu acho interessante que até mesmo o título da música não tem nada a ver com a letra. Então, um álbum sem título, que o título não tem nada a ver com a letra, é uma confusão. É. E, acho interessante essa dinâmica da música. Ele canta, ele chama e o instrumento vem o instrumental, vem essa dinâmica de chamada com resposta. Então, esse jogo é bem interessante. É, eu acho que o álbum já abre maravilhosamente bem, com o clássico do Led Zeppelin. E, um detalhe é que esse álbum foi gravado numa mansão, né, cara, lá na Inglaterra. E, uma parada assim, que até o Jimmy Page comenta que o lugar era meio assombrado e tal, né, tem essas histórias aí. e se você parar pra pensar o som desse álbum, ele é muito perfeito, né, eles se empenharam muito pra que o som do álbum fosse muito bom e é isso. Black Dog abre muito bem e é uma música complexa, né, cara, pra quem é guitarrista e quem é baterista percebe ali que a música é fora do compasso, ela não tem um ritmo certo, né, vai mudando assim. e é isso, muito boa. Foi interessante o Emerson falar da sonoridade perfeita do álbum. Cara, assim, eu lembro da primeira vez que eu ouvi Led Zeppelin na vida e como é que foi? Eu comprei na feira aqueles discos MP3 naquele CD que vem tipo um monte de músicas, sei lá, 190 músicas do Led Zeppelin e cara, o áudio era um lixo então eu fiquei com essa experiência e eu lembro de ouvir cada música nossa, mas esse som é muito ruim. Assim, a música em si obviamente não era ruim mas o cara era muito zoado então eu acho que eu fiquei isso ficou internalizado em mim porque agora ouviu traumatizou é, pois é, traumatizou real e ouvindo o álbum, né, remasterizado com o fone legal e tal percebendo todos os instrumentos e realmente é maravilhoso isso é muito bom eu tive uma experiência completamente distorcida no passado remasterizado pelo próprio Jimmy Page gente, não tem como esse disco ele é muito bem gravado ele é muito bem produzido todos os instrumentos ali, toda a banda ali tava numa fase assim esplêndida, né, a bateria do John Borreau pra mim é a melhor coisa desse disco a bateria dele é assim cara, quando de verdade quando num álbum a bateria se destaca na minha na minha opinião assim, no meu gosto pessoal a bateria é a melhor coisa pra se ouvir eu gosto demais cara quando quando você tem aquela bateria cheia mão pesada bem batida é a coisa que eu mais gosto de ouvir, né e eu fico imaginando as pessoas lá em 71 eu fico imaginando as pessoas lá em 71 pegando esse disco aqui não esse disco aqui, né o vinil da época colocando e a primeira coisa que ela escuta no Black Dog é o Robert Plante soltando a voz dele com aquela frase icônica do Black Dog isso é incrível então essa música é muito boa é um clássico quem não conhece Led Zeppin conhece essa música e é como eu falei anteriormente quando nós falamos de músicas que foram influenciadas pelo Led Zeppin muito se dá pelo Black Dog você escuta o cantor cantando a capela e você já remete nossa, isso é Black Dog lá do Led Zeppin bom, então passa nessa música ah, mas só um detalhe também porque muitas se inspiraram na Led Zeppin mas o Led Zeppin também se inspirou muito em outras bandas inclusive essa faixa foi inspirada na música Well do Fleetwood Mac de 1969 que também tem esse diálogo voz e instrumento então tem outras coisas aí outras inspirações mas a forma como o Led Zeppin faz torna a música a cara deles porque aqui tem outra música também que foi inspirada em outra que é a última mas nós vamos falar mais pra frente porque acaba sendo deles não adianta eles deixam a música com a cara Led Zeppin eles fazem o jeito deles isso aí eu vou intensificar esse comentário meu lá na última faixa vamos agora pra segunda faixa Rock and Roll bom, aqui vai seguindo a linha do Black Dog aquela música curtinha aquela música bem energética bem rock and roll só que eu particularmente gosto mais dessa do que a Black Dog essa música aqui é incrível pelo amor de Deus essa música aqui pra mim ela é a tradução do que é o rock do que é o do que realmente representa o rock and roll a partir dessa música você vê uma transição do hard rock antigo com o hard rock mais setentista ali onde várias bandas surgiram depois como Keys como o Iron Smith com essas bandas bem bem hard rock setentista então Rock and Roll é uma música incrível a levada de bateria com o chimbal do John Bohan a atmosfera da letra da música fala exatamente o que eu estou traduzindo aqui o rock and roll então nossa eu adoro essa música gosto demais dessa música o que você acha Emerson? é bem isso que você falou mesmo acho que essa é a música que mais representa o rock and roll qual é a música que representa o rock and roll você coloca essa aqui do Led Zeppelin e interessante que a introdução de bateria do fenomenal John Bohan é uma improvisação que ele fez da música Keeping Knocking do Little Richards se você prestar atenção ali é o mesmo comecinho de bateria só que com a pegada do John Bohan que é maravilhosa e também é importante destacar que essa música acabou sendo uma resposta aos críticos porque se eles estavam fugindo do rock and roll fazendo uma coisa mais folk conseguiram colocar aqui nesse álbum todo e provar o que eles queriam e em relação a essa música engraçada como eu comentei o Led Zeppelin não é uma banda que é tão querida para mim apesar de gostar não é uma das minhas favoritas e o que eu me lembro muito é a apresentação do Foo Fighters tocando essa música de Foo Fighters eu gosto bastante já fui em show e tal e tem uma apresentação que é muito energética que o próprio Jimmy Page também participa aí o Dave Groh na bateria o Taylor Hawkins cantando então todo mundo ele vibrando sabe vibrando o rock and roll eu acho incrível pois é essa música ela realmente é um tributo do que é o rock and roll né ela celebra o espírito a energia assim do rock clássico né e ela tem um pezinho ali do que era nos anos 60 então é como eu disse ela é uma transição daquele rock com pianinho né aquele rock todo dançante lá dos anos 50 dos anos 60 pra esse novo hard rock que tava surgindo ali nos anos 70 e também tenho que lembrar né que esse piano é tocado pelo Ian Stewart bom infelizmente agora a gente tem que passar para a terceira faixa infelizmente não né felizmente porque ela também é muito boa que é The Battle of Evermore Polônia o que você tem a dizer sobre ela ah enquanto eu ouço essa música eu consigo assim me desligar totalmente eu me sinto em uma outra época num lugar muito distante sei lá numa época medieval assim ela tem uma vibe muito ah muito especial mesmo né e gosto bastante e é essa que tem a participação né da cantora e a Sandy Dane né ela também ganhou o símbolo né já que participou então eu acho que essa música é bem marcante por isso também concorda é eu concordo eu acho essa música muito bonita a melodia dela e os vocais do Robert Plant com a Sandy eu acho que eles se misturam ali né nessa época aí o Robert Plant estava no auge né então os agudos deles ali chegavam né bem pra cima então uma faixa muito boa linda gente linda é uma melodia linda é uma música acústica já é uma música que não tem nada a ver com o que estava sendo feito nas duas anteriores né o disco já começa assim bem bem pra cima com duas músicas bem rock and roll e aqui dá uma freada não sei se pode chamar de balada eu considero mais uma música acústica né que realmente remete a algo medieval assim tanto é que a letra foi inspirada sei lá naquelas guerras lá da independência da da Escócia no século 12 13 mas principalmente no Senhor dos Anéis né em alguma coisa lá do Senhor dos Anéis que eu desconheço porque eu não assisto Senhor dos Anéis tá então tem essa referência aí nessa música então o bandolim aqui tocado pelo Jimmy Page pelo quem toca o bandolim? ah é o Joe Paul Jones perdão o bandolim aqui tocado não é o Jimmy Page mesmo ah nem tô até confundida o bandolim aqui tocado pelo Jimmy Page tá incrível o Robert Plant miando que nem um gato eu gosto tá eu gosto parece um gato mas gosto demais muito boa essa música é delicada ela é delicada ela é suave ela é suave ela é excelente pra você ouvir na estrada excelente pra você ouvir deixa pra lá é vamos agora para a quarta faixa Star Raid to heaven bom aqui dispensa comentários vai lá aqui é elite né aqui é chegamos no no auge um clássico absoluto do Led Zeppelin e da música uma música linda uma melodia fantástica e um solo maravilhoso o Jimmy Page também que vai destacar e ele fez esse solo várias vezes até encontrar um encaixar-se perfeitamente na música essa música é sensacional somente uma das maiores canções de todos os tempos né figura em várias listas nesse sentido e essa música também que eu comentei das influências né teve uma teve uma babada uma polêmica aqui porque é momento não não ia nem ter fama né mas enfim é a abertura né do violão e tal parece muito com o instrumental de Taurus né da a música de 1968 da banda chamada Spirit e aí em 2014 né o baixista da banda ingressou com uma ação contra o Led Zeppelin né alegando violação de direitos autorais quero ver meu advogado quero ver meu advogado eu quero o que aconteceu seu bêbado e isso demorou muito né só em 2020 é que é esse processo chegou ao fim e decidiram que a música não infringiu os direitos autorais então aí é foda aí é complicado eu gosto muito dessa música mas ela entra para aquele hall aquela aquela lista de várias músicas que a gente já meio que cansou de ouvir de tanto tocar né mas sim é uma música incrível é uma música que tem partes diferentes né começa muito calma e ela progressivamente é um progressivo aí né um rock progressivo aí podemos dizer não sei não manjo de rock progressivo inclusive rock progressivo vem aí viu mas enfim mas enfim não sou muito conhecedor de rock progressivo mas eu acho que tem um tipo começa devagar e tal aí depois o Robert Plant mete aquele vocal dele foda o solo do Jimmy Page enfim é uma música incrível né impressionante como o tempo só te valoriza essa música aí eu só lembro daquele meme lá do John Bohm durante os primeiros 4 minutos de Sorry to Heaven esperando chegar a parte dele verdade ele não toca nada né bom pessoal vamos agora para a quinta faixa Misty Mountain Hope bom pessoal aqui a gente tem uma música que começa com um teclado um piano meio sintetizado ali tocado pelo John Paul Jones logo em seguida sendo acompanhado por um riff do Jimmy Page com a mesma melodia né para introduzir a música né essa música é sobre a experiência de jovens enfrentando a repressão policial devido ao uso de drogas né então tem uma narração ali falando entre estudantes e a polícia numa manifestação enfim com relação a essa temática de drogas né é uma música que eu gosto demais eu acho que ela tem uma melodia um pouco não sei é uma música meio cômica não sei explicar o que eu quero dizer mas eu eu acho meio cômica tem um certo humor ali na melodia que eu não sei expressar o que eu quero dizer mas ela me lembra sei lá Celebration Day que tem lá no Let's Apple 3 também uma coisa mais felizinha assim mais engraçadinha enfim musicão curto muito curto muita melodia curto muito refrão demais o que vocês acham? cara ela tem um riff bem característico quer dizer um andamento bem característico um riff marcante eu gosto gosto do instrumental mas eu não acho ela tão cativante quanto as outras faixas como você falou ela também me causa um estranhamento ela tem uma coisa meio sei lá muito estranha ela abre o lado B do vinil e aí me perguntam gosta dessa música eu não sei te dizer se eu gosto ou não tipo assim cara é gosto mas também desgosto eu acho ela esquisita é uma música bem esquisita o que você acha Emerson? eu acho que eu coloquei aqui música para ficar doidão porque é uma música completamente né assim sem nexo sei lá mas é muito boa eu gosto pra caramba dela o John Paul Jones ali tocando piano elétrico é eu acho uma música engraçada assim eu não sei explicar tem certas músicas em que eu escuto a melodia e o ritmo e eu acho que tem um tom de humor ali por exemplo Dr. Steam do Halloween eu acho que ali aquele riff tem um negócio ali que é pra ser meio humor eu não sei se eu tô viajando demais mas é o que eu percebo Celebration Day também como eu citei do Led Zeppelin 3 essa aqui vai por essa linha mas eu gosto muito dessa música eu gosto demais do refrão já falei quando ele canta Really Don't Care Don't Care Really Don't Care várias vezes eu acho muito legal também enfim vamos agora para a sexta música Four Sticks Bom, aqui que é a música que eu não sou tão fã que eu não gosto muito dela não não quer dizer que é uma música ruim é uma música boa mas eu não gosto daquele riff repetitivo durante a música inteira eu acho que quem ouviu pela primeira vez essa música dá a impressão de que ela é uma música instrumental mas do nada começa o Robert Plant a cantar não sei a mesma opinião que a Polônia tem da anterior eu tenho dessa não sei se eu curto tanto eu acho ela a mais inferior do disco o que vocês pensam? É porque ela mantém um ritmo desde o começo até o final é a mesma coisa mas eu acho uma música muito boa e ela é a música que deu mais trabalho para gravar porque o John Borre se esmou que ele queria gravar essa música com quatro baquetas por isso o nome da música mas é isso música muito boa eu curto apesar de ser como o Tiago falou mas eu acho ela bem legal eu também gosto eu acho que ela é bem diferentona também é uma música bem complexa difícil de tocar eu gosto mais dessa do que da anterior o riff parece trilha de filme é parece um trilha de filme de ação mesmo não é que a música não é que eu acho a música ruim quando eu estou escutando o disco eu nunca pulo ela eu gosto dela mas assim ela não me cativa eu não gosto do riff não curto é como eu disse primeira vez que eu ouvi eu achava que era uma música instrumental mas ele começa a cantar enfim bom pessoal vamos agora para a sétima faixa Going to California Emerson quais são as suas visões sobre essa balada linda é você já adiantou aí muito linda essa música ela tem a mesma vibe da The Breath of Evermore pra mim música tranquila suave violão com a voz do Robert Plant ali maravilhosa acho muito pra caramba e você Polonia apesar dessa música como Emerson falou ser suave ela tem uma melodia bonita ela não me agrada tanto então acho que das músicas do álbum essa é que eu menos curto hum é é é uma balada bonita uma balada mais introspectiva mais melancólica ela foi escrita pelo Jimmy Page pelo Robert Plant e ela fala sobre a busca de um lugar ideal um desejo de buscar paz um amor também então ela é uma música que tem ali um tom meio romântico também um tom meio meio de paz espiritual e é exatamente o que ela reflete ela é uma balada bem simples ela não tem bateria John Borja não está nela mas a música ela é famosa tá música popular ela caiu no gosto do pessoal e ela também é bem delicada mas eu também prefiro The Battle of Evermore apesar de que eu acho que elas não são tão parecidas eu acho que essa sim tem um peso de balada essa sim tem uma uma um pezinho ali de realmente música mais romântica e agora nós vamos encerrar esse maravilhoso disco com a última e oitava faixa When The Lives Breaks Bom pessoal eu já adianto que essa é a minha música favorita do disco eu sou muito fã dessa música ela é uma música pesada ela é uma música com um riff muito característico e ela tem vários elementos ela tem uma gaita lindíssima tocada pelo Robert Plant ela tem um riff criado do zero pelo Jimmy Page porque essa música ela é inspirada em outra música com o mesmo título da Memphis não sei o que né peraí tá escrito aqui o nome dela e o nome do do cantor que canta com que toca com ela na música original mas ela não é um cover eu particularmente não a considero um cover porque ela é totalmente diferente da música original a única semelhança mesmo é a letra é a letra são os versos né o poema lá porque é uma música nova então assim não entraria numa lista minha de melhores covers porque não é um cover eu não considero um cover eu considero uma música original do Led Zeppelin com a letra por exemplo você escuta o trabalho de violão lá na versão original da Memphis é uma coisa alegre e é de 1929 oceanos 20 ainda então nem 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 hard rock existia na época então não tem como dizer que é uma não considero um cover tá pessoal essa é uma opinião minha eu acho que é uma música original do Led Zeppelin inspirada nessa música de 1929 e não foi a primeira vez que eles tentaram gravar eles já tinham flertado com essa música nos anos anteriores mas só agora conseguiu né então foda eu considero esse riff também um pouco metal ali um pouco heavy metal porque é pesado é pesado é arrastado ainda tem aquela gaita ali acompanhando que dá um tom meio misterioso um tom meio sombrio pra música então gente que encerramento foda concorda Polônia? concordo olha só poxa eu não fico só discordando de você Thiago dá até medo ó esse é um musicão né e é legal que a voz né do Robert Plante tem efeitos diferentes essa música tem vários efeitos diferentes até a forma que ela foi gravada né eles penduraram os microfones lá na através da escadaria né então a sonoridade é toda especial e o Led Zeppelin só tocou ao vivo duas vezes né porque é super difícil de executar em show já que ela tem todos esses efeitos do estúdio mas eu acho essa música super assim psicodélica no sentido de ser muito doidona e ah é muito interessante você perceber todos os detalhes dessa música né ela tem muitos elementos ali e acho que fechou muito bem o álbum que contraste né você sair de uma música que é só violão e voz para uma música que já começa com a bateria ali pesada seguindo o compasso ali e a bateria com som bem destacado né como a Polônia citou dos microfones que eles colocaram a bateria no meio ali da da sala ali da da casa que eles estavam gravando por isso que fica um som tão bom e é isso um encerramento maravilhoso para esse disco que é foda né bem lembrado a bateria aqui é uma das coisas que mais se destaca perdão que mais se destaca nessa música é justamente pelo peso que o John Borough coloca nela teve algumas técnicas lá que eu não sei bem detalhados que eles fizeram para gravar de várias formas para ficar esse som incrível impecável que a gente tem né então a música já começa com a bateria já começa com a chibatada lá na com as baquetas do John Borough então ela ela se destaca no álbum é a minha favorita tá então pra mim o disco fecha abre incrivelmente bem fecha incrivelmente bem gente isso aqui é isso aqui é ouro puro isso aqui é porra Led Zeppelin 4 gente tá falando do Led Zeppelin 4 incrivelmente não é o meu favorito da banda como eu já falei anteriormente né bom é isso encerramos aqui o disco agora nós vamos fazer nossas considerações finais para dar uma nota que eu já imagino qual seja e fazer o nosso top 3 começando com Emerson vamos lá top 8 né vamos lá top 3 Wentele Bricks rock'n'roll e eu vou colocar Sorry to Heaven só pelo né o boom que essa música tem né mas qualquer outra música aqui desse álbum que entra no top 3 é fácil e a nota não tem como ser diferente é um 10 né esse álbum é maravilhoso do início ao fim e recomendo aí para quem quer quem não conhece rock e quer começar a ouvir rock esse álbum é um prato cheio né pois é vou dizer aqui meu top 3 rock'n'roll when the leaves breaks e o terceiro fica putz é muito equilibrado mas eu vou com Miss Mountain Hope que eu adoro aquela pegada cômica que eu mencionei na música ali enfim gente para mim é nota 10 esse disco embora tenha uma música aqui que eu não curta tanto deixa aqui nos comentários a sua opinião o seu top 3 e vamos encerrar agora com a Polônia ai meu top 3 é exatamente igual do Emerson é when the leaves breaks rock'n'roll e star way to heaven agora anota cara ai o pessoal vai me matar aqui mas eu vou levar em consideração assim meu gosto mesmo eu eu daria 9 mas eu sei que é um álbum muito aclamado e tal e merecia mais mas dou um 9 para ele bom pessoal essa foi a nossa resenha do Led Zeppelin 4 espero que vocês tenham gostado se inscreva aqui no Flaming Rock deixa também nos comentários o que você acha do álbum quais são suas músicas favoritas sua nota e a gente se vê numa próxima resenha no próximo vídeo tchau 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 tchau